... Aaaai! Como dói? Como dói? Sou o dente, o mais bonito, morto tudo que eu vejo Eu sou o branquinho, o engraçadinho, morto tudo pra você Tratem bem de mim, crianças, me escofem todos os dias Sempre depois das refeições, depois e antes de dormir Só tenho medo de uma coisa, dessa coisa repelente Essa figura que é peste, o nome dele é chiclete O nome dele é chiclete O nome dele é chiclete